Wilson, eu queria falar um pouquinho sobre transição energética. Uma das apostas do mundo para a descarbonização é o hidrogênio verde, que é gerado aí a partir de eólica, solar. Vocês também querem diversificar? Vocês estão estudando isso? Isso é algo para agora? É algo para quando? Quando isso pode se tornar uma realidade? Eu acho que vai ser uma realidade no final da próxima década. Eu acho que nessa década aqui a transição vai fazer com que óleo combustível e óleo diesel para geração sejam substituídos por gás natural, alguns usos que a gente tem, por exemplo, rodoviários para biometano, alguns usos também para o chamado hidrogênio verde, hidrogênio ou diesel verde e o hidrogênio é na sequência disso. Então, eu diria assim, é algo para a gente olhar mais comercialmente a partir de 2035, mais ou menos. É uma realidade e o Brasil vai ser, de novo, um grande produtor, talvez o maior produtor, porque a gente tem uma capacidade tanto solar quanto eólica quanto o que você pode colocar nas hidrelétricas que vai viabilizar, assim, nós vamos ser uma potência de hidrogênio verde no século que vem, sem dúvida nenhuma. A gente pode ser líder nesse mercado, mas a gente já perdeu vários bondes aí. O que a gente pode fazer para não perder mais esse bonde? Por exemplo, uma eletrobras privada certamente não vai perder. É uma grande oportunidade para uma empresa como aquela. Então, eu acho que aqui é o seguinte, o mercado mundial vai se consolidar, acho que no sentido de identificar quem são os potenciais maiores produtores desse hidrogênio verde. Certamente vai ver o Brasil como esse cara. Aqui é importante só destacar o seguinte, a matriz elétrica brasileira, 85% dela é renovável. No mundo, isso é 20%. Essa que é a grande diferença. Então, quem vai ser capaz de produzir esse hidrogênio é quem tem essa capacidade de energia renovável. É o Brasil. É diferente do mundo. Então, o mundo vai ficar olhando para nós. Agora, esse processo é um processo que tem... Nós estamos fazendo essa transição energética para chegar com, no máximo, um grau e meio de temperatura em 2050. Então, para que isso ocorra, existem algumas prioridades de se fazer isso agora. Os principais agressores do processo de emissão hoje são o carvão. Aqui é só, desculpa, fazer também uma consideração. Nas emissões globais, 70% delas se devem, se dão a partir da geração de energia elétrica. 70% no mundo, no caso brasileiro, é só 6%. Então, os 70% é que tem um problema para enfrentar. Quais são os principais problemas? Carvão, óleo combustível e óleo disso, são os principais agressores. Esses têm que ser substituídos. A transição mais fácil para a geração é o do gás natural do GNL, que vai ter uma redução importante já de emissões. Nas sequências disso, você tem os chamados combustíveis mais sofisticados, mais modernos, onde a gente vai chegar no hidrogênio. O hidrogênio vai ser uma solução, inclusive, para coisa de célula de combustível em automóvel, etc. Mas, eu diria assim, não é num curto prazo e no Brasil, certamente, acho que a partir de 2035, nós seremos um grande produtor disso.